Fala galera, e aí? Pra quem não me conhece, sou Bebeto Camaiurá. Olha quem tá comigo. Oi gente, sempre celular, claro né gente? Dona Selma, mas tem que tá conectado aí. Se apresenta aí pras pessoas que não te conhecem, tá assistindo agora o seu vídeo, nosso vídeo, né? Tá chegando agora. Então né gente, já sabe, pra quem me conhece, sabe como é que me apresenta, né? Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo tá como comigo, tá tudo bem. Então é isso galera, no vídeo de hoje a gente queria falar sobre se indígenas é romântico, né? Se indígena é romântico? Sério mesmo? Então bora, vamos falar então. Então vamos falar então, que sei lá, o que que ela acha disso, se tem um indígena é romântico, entendeu? E aí? Você quer sinceridade? Aham, na minha sinceridade é isso, que eu tô sabendo, que é o seguinte, pras pessoas. É, porque as pessoas estavam aí perguntando, né? Então é por isso que eu tô fazendo com vocês esse vídeo aí, pra vocês explicarem isso pra eles também, porque você tem mais experiência ali, tá ligado? Desde que eu me conheço como ser humano, gente, desde que eu também já tive relacionamento com alguns auto-xinguanos, eu nunca vi nenhum índio assim romântico, gente, é sério mesmo, porque com eles é pai, pronto, pronto, sabe? Não tem romântico, né? Não tem, não são românticos, os indígenas não são românticos, não são mesmo. Não leva café da manhã? Não leva café da manhã, não te dá carinha, sabe? Não fala coisas bonitas, nada disso. Ah, tá, entendi. Agora, lógico, com vocês é diferente, né? Com você eu conheci, ou assim, um de diferente, que ele é diferente, gente. Eu sou indígena moderna, do outro lado eu pego das pessoas e do outro lado da minha cultura, né, galera? Então é isso. Então, você, na sua opinião, é isso, né? É, o indígena não é romântico. Ah, não é romântico. Eles não demonstram isso, será? Não, não demonstram. Eles não falam. É difícil você, um indígena, falar que dá carinho, ou dizer que ama, ou trazer, dar flor, ou arrumar, sei lá, alguma coisa assim, gente. Ainda mais flor. A flor, pra eles, é uma coisa, né? Não é uma coisa assim, ó, da romântica. Vai se sacanear quando você vai trazer a flor pra pessoa lá. Isso é verdade também. O indígena não dá presente também, não. Não dá, né? Não dá presente. E hoje em dia, será que dá? Não sei. Eu só vejo vocês só me dando, porque antes não ganhava bosta nenhuma. Não, não. Eu já vi muitas pessoas aqui, um pouco, né? Não muitas. Eu já vi os rapazes e as mulheres dando presente pro namorado, né? E pro marido também. Mas raramente você vê isso, entendeu? Que leva. Hoje em dia, pra ser um mundo, não existe isso. Então, você foi no cara errado. Pode ser, pode ser que sim, não sei. Com a maioria dos casos que eu tinha, eles não me davam presente, mas pegava meu cartão de crédito e comprava pra amante, gente. Olha só, eu descobria quando vinha na conta pra me pagar. Eu era proja de aceitar ainda. Olha só, que situação que eu me metia, gente. Coitado. Então é isso, galera. Mas a BNC não vai fazer isso. É difícil encontrar um homem de jeito. Ah, que arroba. Então é isso, galera. Era isso que eu queria falar um pouco pra vocês e pra vocês entender isso, né? Então é isso. Se você gostou, comenta, compartilha, deixa bastante o like aí, fortalecendo o nosso canal aí. Beleza? Rumo ao milhão. Rumo ao milhão, até mais.